Ouçam a mensagem do céu ao santo profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil Tempo do Espírito Santo, 28 de dezembro 2005 Bento diz João, irmão, tu que escreveste o Apocalipse, este tempo em que estamos vivendo, já é o que está escrito? E o sinal da besta, ele já dá para ser reconhecido? Perdoe-me, Jesus, por fazer esta pergunta a João, nosso irmão João diz Em tempo de guerra mundial, a maior parte dos países se comprometem em enviar os seus soldados Para ajudarem a combater os adversários que querem o mundo só para eles O mesmo vem acontecendo com esses que não admitem que Jesus seja o poder máximo Esses querem tomar o mundo só para eles E o mais triste está sendo para quem assinou o livro negro Os quais prometeram combater Jesus sobre o altar Querendo tirar ele a toda força para darem ao diabo o direito de comandar a terra inteira O Apocalipse é este tempo que já vem se cumprindo desde a virada para este século O ano 2000 para os homens já se passou Mas para o Criador é só apenas o começo E este é o tempo do Espírito Santo Onde o diabo quer tomar conta por toda a terra Vê que os homicidas não param mais? Irmão Pedro II O homem não conhece o veneno que a serpente maldita espalhou por toda a terra E se viesse a saber tudo Poderiam vir a se matar muitas pessoas inocentes Com medo da morte repentina que está para vir Para todos esses que vêm desonrando Jesus no altar A maior máfia vem de Roma Lá é que estão as serpentes mais venenosas O número da besta para quem tem bons olhos já se pode ver É o conjunto deles Os quais esperaram João Paulo II sair Para darem o direito do diabo entrar Se pegarem o número de pessoas que elegeram este que está lá Verás que dará o 666 O número 666 Tudo isso pude ver na ilha de Pátimos Estando eu, João, conversando com Jesus Ele então me apontou a grande Babilônia A cidade que viria a crescer para combater a presença de Jesus sobre o altar Onde a missa deveria ser em um rito de língua não conhecida Para escarnecer de Jesus Porque quem a vem falando não sabe pelo que diz E ele, o diabo, diz que é o Espírito Santo Para enganar a maior parte da humanidade Então o fim dos tempos é este E a penalidade para cada um que vem apoiando este que lá está Será o inferno É por isso, irmão Pedro II Que está sendo combatido Por causa desta tão grande obra Que é a Palavra Viva de Deus E que já está quase pronto para concluir tudo João Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro A Palavra Viva de Deus Porque serão chamados de Filhos da Luz A Palavra Viva de Deus